Tava com energia baixa, né? Tanta coisa aconteceu na minha vida nesse último mês. Tamo aí se recuperando dos tons da vida. Cerveja no copinho americano. Isso aqui é a essência do Brasil, gente. Nossa, mas o ponto do meu cabelo cresceu e tá crescendo. Eu acabei de testar a máscara da Bianca Rosa. E o tint. Bianca Rosa, você acertou. Noite mexicana começou. Fiz um altar para os nachos. E o jeito que eu venho produzindo conteúdo para a internet é uma das coisas que eu tenho questionado muito. Meu Deus, parece que eu tô totalmente morena. Pronto. Bom dia, gente. Começando uma nova semana. Já fiz as minhas páginas matinais. Já dei uma zapiada nas redes. Já comecei a pensar num trabalho que eu tenho que gravar hoje. E parte desse trabalho é com a Insider. Na verdade, parte não. O trabalho é com a Insider. Mas parte desse trabalho eu já vou saber as peças aqui. Provar, testar, antes de gravar. Que eu vou treinar já já, né? Então eu já vou estrear minhas novas roupinhas de treino. Tcharam! Que bonitinho! Ó, foi nesse saquinho. Vamos ver o que temos aqui. Nada como novas roupas de treino, né? Aaaaaaah! Amei as cores. Temos o top. Top nadadorzinho, assim. E... Os shorts. Na mesma cor. Aí temos um top no vinho. E aí... A calça. Então temos dois kits para testar. Eu acho que hoje eu vou testar os shorts com top. Porque eu prefiro, né? Porque de fato tá meio calor, assim, né? Então... Primeiras impressões. Nice! Nossa, esse tecido é muito gostoso. E aí aqui do lado tem um bolso. Que eu achei bem bom. Cadê? Ah, é só de um lado. Só de um lado aqui. Tem um bolso. É bem alto, ó. Tem uma faixona aqui. Achei o top muito bom. Gente, 10 reais. Agora eu vou treinar. E ver como é que funciona. Se o short sobe. Se isso aqui ficar descendo. Faz primeiras impressões. Belíssimo. Nossa! Belíssimo. E outra coisa. Acabei de fazer o teste de agachamento. Dependendo. É um pouco transparente, sim. A calcinha é uma calcinha de cor clara. Então ela contrasta bastante com esse tecido. E é um tecido um pouco mais... É... Mais leve mesmo. Vamos ver. Para treinar. Fim de treino. Já dou update sobre a roupinha. Porque o Léo chegou com isso aqui, ó. Recebimos. Deliciosos, irresistíveis. Aproveite cada pedaço. Tava com saudade de ser bem recebido, gente. É da Finny. Dia das crianças Finny e Mr. Bay. Reunimos dois sabores irresistíveis. E preparamos esse kit maravilhoso. Recheado de deliciosos motivos para você celebrar esse dia mais que especial. Hum... Tem até uma dica aqui, ó. Que é colocar o petit gâteau para fazer. E aí, ó... Adicionar o marshmallow por cima. Vai dar um toque especial e a receita vai ser rich. Gente, eu gosto disso, viu? Hum... E ainda, na verdade, tem mais uma coisa. Tem tubinhos arco-íris para decorar. Ai, gente, eu quero fazer esse negócio. Nossa, adoro um petit gâteau. Esse marshmallow é mó gostoso. Estilo americano. Ok, gente. Agora sobre a roupinha da Insider. Eu achei ela muito boa para treinar. Suave. Não ficou... O short não me enrolou para cima. Não me enrolou para baixo aqui na parte da barriga. Assim. Da R10. O único problema é essa coisa dele ser mais transparente do que eu gostaria. Vou mandar esse feedback para a marca. E ver se a gente, de repente, escolhe outros... Outras peças para eu fazer a publicidade para eles. Porque essa... Eu não sei se eu super indicaria... Assim, tipo... Gente, vai. Vai nela. Porque... Só por conta disso. Por conta de ser um pouco transparente, tem gente que não se sente confortável. Vou mandar mensagem para eles. Vou contar como foi a minha experiência. E vamos ver como é que vai ser. Mas é isso. Mas eu amei o topzinho. E assim, eu não faço nada de muito impacto. Então, esse top foi perfeito. Tudo perfeito. Fiz agachamento hoje. Fiz bastante agachamento. E mesmo assim, o shorts ficou intacto no lugar. Isso é ótimo. Porque ninguém merece o shorts que fica subindo ou que fica descendo. Então, eu acho que o meu único ponto a ser abordado é isso. Que sim, para corpos maiores, fica um pouco transparente, sim. É isso. De repente, estou uma princesa. Gente, hoje a gente vai comemorar o aniversário da Fetumas. E já estou pronta. Estou aqui no computador. Eu vou editar o Get Ready. Enquanto a Thaísa não passa aqui para buscar... Para me buscar. E aí a gente vai juntos para o aniversário. Então, enquanto tem esse pequeno tempo, eu vou editar no computador. Porque eu edito mais rápido por ele. E se der, deu. Se não der, não deu, né? Eu estou aqui de novo com os coquinhos. O cabelo estava quente. Aí eu tirei na hora do Get Ready. Mas eu já botei de volta para ficar um pouquinho mais de tempo aqui. E dar mais essa impressão do cabelo modelado e tal. Mas é isso. Na verdade, agora, nesse exato momento mesmo, eu estou postando o último vlog. Botando a capa e tudo. Liberando para vocês. E aí sim, vou editar o meu Get Ready With Me. E eu amei o lookinho de hoje. Também já está no shorts. Eu sempre falo que está no shorts. E nem sempre está no shorts. Mas eu juro que eu estou tentando. Esse vai estar, eu tenho certeza. Vai no shorts. Vai estar aqui o link para você, tá bom? Mas é isso. Estou aqui bem lindinha. E eu passei o perfume que combina, gente. E não é nem publi, mas olha. Poderia ser. Eu estou amando essa colônia, né? Da Mary Kay. Que eu mostrei uns vlogs atrás. E do publi que eu fiz. Enfim. Vou editar e aí eu mostro para vocês um pouquinho do aniversário da Fê. E eu vou lembrar. Eu tenho fé. Fernanda, Fernanda, Fernanda. Linda! Eu tenho fé. Oh não, não tem ovo Nossa, ia super fazer um take Fazendo meu ovo mexido Porque eu tive vontade de comer o ovo mexido Não tem ovo, ainda bem que eu vou no sacolão já já Vou pensar o que eu vou comer então Quero comer alguma coisinha antes do sacolão Pra não ir com fome, né, e ir focada Ai, vamos ver No fim um leitinho gelado com chocolate É o que a gente tem, né Realmente precisa fazer mercado Barra sacolão Peraí, deixa eu tirar um negócio do olho do Sasha Peraí, Sasha Tem uma melequinha, amor Vem cá Vamos tirar essa melequinha Eu sei que você não gosta, amor Mas é uma melequinha do seu olho Deixa eu ver Acho que tirou agora, hein Deixa eu ver Nossa, você é tão linda E é isso Ah não, Sasha Tranquilo Você vai continuar aí? Vem pra cá Vem Sasha, a câmera vai cair Bom Primeiro sacolãozão do mês, eu acho Não sei Anyways, hoje é dia das crianças, né Quarta-feira Acordei um pouco mais animada que ontem Porque, né, ontem Nem eu apareci aqui Ontem eu tava meio gabisbaixa Me acordei com o estômago meio ruim Mas eu também tava com energia Tava com energia baixa, né Eu tô com energia, né, recarregando Sei lá, tanta coisa aconteceu na minha vida nesse último mês Muito relacionado a tudo que eu contei nos últimos vlogs Das minhas relações, das minhas amizades, de tudo, né E eu acho que essa última semana bateu um pouco mais Tanto que o último vlog também foi um pouco mais caidinho E... Mas enfim, né Por isso que eu até comecei Eu voltei a fazer minhas páginas matinais Que isso ajuda muito a tirar tudo que tá aqui, sabe Parecia que tinha muita coisa Quer dizer, tem muita coisa Mas as páginas matinais são um exercício muito... É um exercício muito legal, né, no caso Mas é isso Estamos aí se recuperando dos tontos da vida E às vezes é sobre isso, sabe E aí tá tudo bem Hoje mais tarde a gente vai receber amigos aqui em casa Fazer uma date americana Hoje a gente já saiu pra andar com o menino Sacha Aí já compramos umas coisinhas E agora no sacolão eu vou comprar também Antes eu quero passar no mercadinho de bairro que tem aqui perto Pra ver se eu encontro o meu creme de... De... Como é que é o nome daquilo que eu faço? Pre-pull Porque eu tô sem creme do pre-pull E agora, principalmente Agora que eu tonalizei o cabelo Preciso cuidar bonitinho, né E eu quero fazer meu vídeo de cuidados com cabelo colorido E o pre-pull é uma das coisas... É uma coisa que, tipo assim Desde que eu comecei a fazer Ajudou muito a não desbotar meu cabelo, né Mas é isso Quero passar nesse mercadinho Porque eu acho que talvez tenha alguns potão escala Porque eu não tenho nenhuma perfumaria aqui perto E como hoje é dia das crianças, é feriado, né Então pode também... Se tiver alguma lá perto do sacolão Que eu acho que tem Talvez esteja fechada Eu vou pesquisar agora no Google Eu pesquisei no Google se o mercado tava aberto, se tá aberto Espero que esteja mesmo Se não, a gente só vai no sacolão mesmo Porque o sacolão fica aberto no feriado, eu acho Acho que o sacolão nunca fecha Tá sempre aberto Meu menino Até porque, né, o sacolão não pode fechar Porque as coisas são frescas, né Se fecha um dia ou, tipo, fecha de final de semana As coisas estragam, né Será que é por isso que o sacolão não fecha? Talvez Anyways Chega Hoje é dia de lavar o cabelo Hoje é dia de reagir Tem que aproveitar quando eu tô animada, né Porque como essa última semana tá sendo meio caidinha Eu tenho que aproveitar esses momentos Então eu vou aproveitar Pra poder continuar só deixando a energia alta Porque quando você tá com a energia baixa É muito fácil você ceder a energia baixa Então eu vou aproveitar que hoje eu tive esse gás E vamos lá E esse gás veio da onde? Escrevendo as páginas eu comecei a... Sei lá, alguns pontos começaram a ligar na minha cabeça Eu falei... Pera aí O exercício de hoje foi um dos mais legais que eu já fiz Que foi um hit de Disney Channel Só que, assim, eu já fiz alguns de Disney Channel Mas esse foi, tipo, músicas maravilhosas Exercício, assim, ó, foi muito gostoso Foi tudo muito gostoso Aí hoje eu já saí Já andei com o menino Sá Só com o menino lá também A gente foi até o mercado Então eu tô, tipo, vamos se movimentar, né Vamos se movimentar Porque a gente não pode parar Quer dizer, a gente pode Mas é que eu não quero parar no caso Cansei de ficar parada Também tem isso Tem esse negócio de cansei Dessa energia Que como só uma pessoa de energia muito alta Quando ficou um tempo com a energia baixa Eu também tive uma hora que, tipo, canso Falei Não tô me reconhecendo Mas é isso Vamos, vamos lá Terminar esse leitinho Não sei se eu vou terminar Porque deu mais leite do que eu imaginava que ia dar Tomar só mais um pouquinho Pra dar uma forradinha no estômago E ir pro sacolão Tomara que hoje tenha Nuri Porque da última vez não tinha E eu fiquei bem triste Ai, meu Deus Cheguei Pesada Fiz a péssima no sacolão, gente Eu amo sacolão No dia das crianças Eu indo alimentar a minha senhora Interna Com sacolão E às vezes é sobre isso Ai, ai Primeiramente Passei no mercadinho Aqui da rua do lado Tinha o que eu queria Que era um creme escala Pra fazer o pré-pull Comprei E Comprei Três, quatro copinhos americanos Porque A gente tá em falta de copinho em casa E hoje a noite a gente vai receber nossos amigos E aí eles vão trazer cerveja E cerveja no copinho americano Isso aqui é a essência do Brasil, gente Mas é isso Resolvi comprar Tava uns 50k da copinho desse Iniciemos o nosso Hall do sacolão Comprinhas de mercado Para a alegria de todos A paz está instaurada Tinha Nuri Gente, eu amo Toda vez é isso Toda vez Toda vez Mostra uma coisa que eu comprei E come uma alga Eu juro Eu não canso Da sensação que ia comer um norizinho Ok, continuando Banana prata Os bem ditos ovos Que hoje de manhã não tinha Que eu fui chego fazer um ovo e mexer Mas agora amanhã De repente eu faço Ou não Vamos ver Alface rúcula Colve Kale Essa daqui, ó Perfeita Um creme de cebola Porque isso aqui É um ótimo tempero Sabe? Você bota junto com as coisas Tipo o tempero pronto Muita gente usa isso Para várias coisas Resolvi comprar Também para uso culinário Gostei disso Vou fazer a carne de hoje À noite Com isso aqui Esse tipo de brócolis Aqui, ó Tava com muita saudade dele Ele é tão gostoso Eu amo brócolis Sempre ele Moyashi Ou será que é Moyashi? Se você sabe como se pronuncia Conta pra mim aqui nos comentários Porque eu realmente De verdade eu não sei Muitos tomates Já não cabe mais nada na pia Duas cebolas roxas Cebolas brancas Maçã fujim Avocado Batata bolinha Olha que bonitinha Linguiça toscana Aurora Creme balsâmico Da Castelo Que eu fiquei muito feliz Que tava com preço bom Que geralmente Isso aqui às vezes no mercado Você encontra por R$25 Custava R$15 Eu falei Vou aproveitar Já vou estocar O atrapalho É que sempre tem um preço Muito bom lá no sacolão O vinhozinho que eu gosto Quem tá do morgado Ele é bem docinho Delícia Cebola fatiada sim Porque assim As cebolas roxas Não estavam muito bonitas E aí pra saladinha A gente adora uma cebola roxa Então eu já comprei assim Pra gente já comer Nos próximos dias Alho paró picado Pepino Creme cheese Que tava na promotion Batata Champignon fatiado Azeite Azeite cocineiro Que é uma barato E ele também é ótimo Gente Tava R$15 O outro tava quase R$30 Cuscuz marroquino Outra coisa que no sacolão Tá sempre com preço bom Porque isso aqui no mercado normal É tipo assim R$25 também Lá no sacolão Acho que esse aqui eu paguei R$13 Por aí Presunto perdigão Mortadela ouro Que lindo Olha Mozzarella presidente Cochão mole cortado pra estrogonofe E por último Mas não menos importante Cochão mole moído E é isso gente Faz tempo que eu não venho fazer um pré-pull com vocês Aproveitar que o Léo tá lavando a salada e tal Vou deixar o cabelo no pré-pull agora no almoço E aí depois é só lavar Desembaraçando o cabelo Com uma escova que não machuca Os fios Né Importante Essa daqui É da Proarte E ela é ótima Ela desembaraça bem E sem machucar Sabe Nossa Mas o quanto meu cabelo cresceu E tá crescendo É uma loucura Eu tô amando Pode continuar Já já eu consigo cortar Pra igualar o Olha quanto tá grande O undercut Um diário careca Ó A diferença Nossa Não lembro qual foi a última vez que eu Raspei Acho que já vai fazer uns dois anos Que eu parei de raspar Ok Comprei esse escala aqui Né Qualquer escala serve Mas eu gostaria ele porque ele é roxo E ele é mais lisos O que é ótimo né Fios soltos e sem fris Para cabelos lisos, naturais ou alisados E ele é liberado Para no pool Eu acho que é isso né Vegano Lá 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 E é isso O que você precisa pro pré pool É Um creme que seja desses mais Leves Sabe De boinha E o escala é sempre ótimo Porque o custo benefício disso aqui Nossa Isso dura eternamente Não sei qual foi a última vez que eu comprei Mas faz muito tempo Coisa de meses assim É Nossa Acho que foi tipo assim Junho E ele foi acabar Acho que agora No final de setembro Eu tô sem Faz umas duas, três semanas Então assim Durou três meses Esse potão Porque eu só uso ele Para fazer pré pool E aí é isso né Se você é novo aqui Nunca viu eu falar de pré pool Eu vou te contar Se você não é novo E já tá acostumado De eu falar de pré pool É sobre isso É com relembrar né É relembrar é viver Pré pool É uma técnica Sei lá Mas isso aqui serve Para você proteger os fios Antes Do shampoo Porque o shampoo Ele é muito agressivo Para os fios E o shampoo Ele é Para você usar Só No couro cabeludo Só 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 para limpar aqui Onde realmente tem O suor E O sebo E tudo Então As pontas do seu cabelo Só o resíduo Do shampoo Que você passa aqui Já é o suficiente Para fazer a limpeza Não precisa de mais E aí Quando você passa Um pré pool Você protege ainda mais Os seus fios Você já dá Um tratamentozinho Querendo ou não né Porque você Tá passando um creme Que tem algumas propriedades Então você já também começa Um cuidado Além de proteger ele né Então isso é ótimo E desde que eu comecei A fazer o pré pool O pré pool Mas Esse negócio De lavar só a raiz A cor do meu cabelo Começou a durar Muito mais Porque né Agora Eu não passo mais shampoo Na extremidade do cabelo Então Quer dizer que Dura muito mais Tanto que Onde começa A desbotar primeiro É sempre Mais perto da raiz Sempre a franja Vai ficando mais Desbotadinha Do que o resto do cabelo Então isso é Ótimo Pra manutenção de cor também Eu amo o pré pool E assim É legal que você passe Tipo uns 10 minutos Antes de lavar o cabelo mesmo Deixa agir um pouquinho Deixa penetrar um pouco Pra proteger bem E acabou Simples Simple like that Você protege o cabelo Ai Ótimo Você protege o cabelo E mantém ele Bem celulé Sério Esse potão aqui Você encontra de 7 a 10 reais 10 reais tá caro Hoje eu paguei 9 e pouco Já comprei ele por 7 e pouco E o custo benefício Como eu já falei É incrivelmente ótimo Não tô sendo paga pela escala Daquelas Mas é sobre isso né gente Eu passo Até aqui em cima mesmo Porque eu já vou passar E primeiro Não tenho problema de cabelo oleoso Segundo Aqui eu já vou limpar mesmo Com o shampoo Então se acabar pegando na raiz O que nunca Pega muito Mas Né Às vezes se pegar Vai ser limpo já já Pronto Tá vendo Tá ótimo Eu gosto de dar uma penteadinha Só pro Pra ter certeza Que todos os fios Estão bem protegidos E assim Eu passo bastante Sem muita miseria não Porque né Proteger o cabelo É sempre bom Ai ai Tava com saudade De fazer isso aqui Né Faz umas 4 lavagens Que eu não faço Pré-pull Não é o ideal Mas acontece Mas eu tive uma Sacada de mestre E nesse mercado Aqui do lado Falei Se tem algum lugar Aqui na região É o mais próximo Que você da minha casa Que pode ter isso É lá Porque não tem nenhum Nenhuma perfumaria perto Que é uma pena Eu adoro uma perfumaria Pronto Agora é só deixar aqui Pode prender Pode fazer o que você quiser Eu vou deixar assim Vou almoçar Aí depois Lava o cabelo Ai Temos a saladinha Temos mais TCS Temos sacinha E temos leão Com a saladinha Saladona Saladona Yeah De repente toda rosa Toda linda Mas gente Eu acabei de testar A máscara Da Bianca Rosa E o tint Na cor Qual que é a cor do meu? Pixel Eu estou completamente Apaixonada Completamente Eu amei o tonzinho de rosa E rende muito O rosa aqui no olho Também ficou perfeito Porque ele vai construindo Se você vai passando Camadinhas e camadinhas Ele vai ficando mais forte Tipo esse do olho Acho que eu fui passando Aos pouquinhos Umas três camadas Pra ficar esse rosa Bem intenso E a máscara Gente Olha isso Tá focando Meninas Assim Meus cílios A minha pele Aqui Minha pálpebra Ainda tá sujinha Mas olha a definição Dos cílios E olha como eles estão alongados Ah gente Que bela visão Aqui tá sujo de rosa Completamente Apaixonada Bianca Rosa Você acertou É dificilmente Ela erra No quesito de produtos Ela é boa Bicha Viu Cara Agora eu vou finalizar a maquiagem Preciso fazer uma thumb Também Fazer uma fotinho Pro videozinho Porque a resenha completa Vai tá aqui nos shorts Completa sim Tipo o jeito Realmente mostrando no vídeo E tal Aí eu quero fazer uma fotinho Porque Né? Uma thumb E vou finalizar a maquiagem Falta só um iluminador Na verdade eu nem precisaria Super colocar E falta dar uma limpadinha Nesse rosa Aqui ó Porque como eu apliquei com o dedo Às vezes o dedo é precioso E às vezes nem tanto Né? Eu acho que eu vou deixar aqui Sem nada hoje mesmo Só deixar o rosa Pá Aqui ó Na minha mão O que que eu fiz? Eu botei aqui no dorso da mão Aí com o pincel Eu peguei Bom vocês vão ver né Na verdade Não preciso ficar falando Porque eu já postei Aí ó Vou pegar aqui meu Caiu E finalizar aqui Só com Um iluminador Mesmo assim Em cima do Do blush Assim Nada demais Só pra dar um Sabe? Vou tá bem linda Pra receber a tal Até o Victor Lindo Olha Eu tô vendo aqui na câmera do celular também A luz bate diferente No iluminador E agora eu tô muito na vibe do iluminador Com o blush né Não mais aquele Pá De iluminador E sim a cara toda iluminada Basicamente né Olha Bate uma luz bonita Dá pra ver meninas Dá pra ver um pouquinho Mas gente 10, 10 Hoje eu também testei E também vou postar A linha Match Match Science Reconstrução Da Boticário E Eu gostei muito viu No banho também Foi super gostoso Tipo A máscara De Tangled Ah Desembaraço Desculpa gente Sou muito internacional Desembaraço Desembaraço muito fácil O cabelo tá muito gostoso Bonito Um dia de testes né Agora eu vou finalizar pra Fazer as thumb E finalizar o do cabelo né Porque o do cabelo Falta só o último take Porque eu fiz Seca no cabelo E falta prontinho Nossa Tô Nojenta Gente sério Essa sombra Como Esse tint né Como sombra Ficou Magnífico Tá muito bonito Eu tô muito feliz com isso Eu amo uma boa Sombra rosa E assim Na paleta Tem um rosa Que também é muito lindo E muito pigmentado Então Teremos um momento Uma fase De Uma fase rosa De sombras rosas Talvez Agora eu também com a primavera Verão Ai eu adoro Enfim Raio Noite mexicana começou Arriba Arriba Podia ter uma tequila Não bota não Porque vai que tem Direitos autorais Ah verdade Ó Essa é a nossa mesa Eu fiz um altar Para os nachos É um altarzinho Pra poder caber tudo Que a gente pegou Essa mesinha lá Lá embaixo Aqui do condomínio mesmo A gente paga o condomínio Pelo menos a gente Usufruir de alguma coisa Exatamente E aí tem um creminho De Cheddar Tem guacamole E tem Carne moída E aí Todo canto da mesa Tem uma coisinha Então todo mundo tem A sua Ao seu alcance Carne E guacamole Ó Um, dois Um, dois Um, dois Gente Isso foi genial O cheddar Ou o Victor Não vai comer Porque o cheddar Ficou desse lado da mesa Ele vai ter que botar no pratinho E tá tudo bem Todo mundo bota no pratinho Mas essa foi Essa é a nossa noite mexicana Noite mexicana Deixa eu ver Uma coisa pra thumb Façam uma cara De Nossa, que delícia Gosto assim Olha que bonitinhos Lindos Tá ótimo Bora comer Aquela coisa O celular come antes A câmera come antes Toda hora isso Bom dia Bom dia Bom dia, meu jovem Bom dia, jovem A gente Contrabandiou a mesa do prédio aqui E não devolveu ainda Putz Já passou um dia inteiro Não falou quando É pra devolver O Léo aproveitou Pra vir tomar café da manhã Aqui A gente não tem mesa Essa é a tristeza do Sasha Pior que a mesa ficou boa Até aqui Depende do tamanho da mesa Dá pra pegar uma Tô aqui com o meu ovinho Fazia tempo que eu não comia ovinho E agora de manhã Eu tô indo fazer a unha Aqui na região Eu vi uma vez Esse lugar E falei Ai, que lugar fofo Só que sempre que eu passava Na frente Eu passo muito cedo Quando eu vou viajar Viajar não Passear com o Sasha E ai Sempre tá fechado Então eu nunca soube O que era realmente lá dentro Ai um dia eu passei Quando tava aberto E era um salão De beleza E ai eu vou lá fazer as unhas Porque eu tenho a publicidade Pra fazer Esse final de semana Eu quero tocar a unha bonitinha Ai sim Ai gente Ontem eu nem apareci aqui no vlog Mas Muitas coisas aconteceram ontem Que É assim Apenas muitas coisas aconteceram Eu vou falar mais sobre Daqui um tempinho Mas muitas coisas boas E Ontem eu voltei Eu comecei a fazer dois cursos Quem é essa garota? Preciso voltar a fazer o dia espanhol Mas ontem foi um dia tranquilo Assim Eu não fiz Nada Não Eu fui tomar sorvete com a Thali A gente faz isso de final De quinta-feira Mas é isso né Mas enfim Vamos passar por uma Pequena reestruturação Acho que semana que vem Eu vou ficar Sem vlogar Porque eu quero fazer uns testes Quero entender um pouco O meu conteúdo Que eu tô um pouquinho né Doidinha Como sempre Mas acho que esse Esse último mês Tá me servindo muito De muitas De muitos questionamentos Em relação a muitas coisas E o jeito que eu venho Produzindo conteúdo Pra internet É uma das coisas Que eu tenho Questionado muito Então é muito provável Que semana que vem A gente não tenha vlog Mas no meio No meio da semana Pode ser que eu mude de ideia Porque eu vou estar Num meio de reestruturação Pode ser que tenha Mas já tô avisando Que a probabilidade É que não tenha Vamos ver né Como é que vai ser Que de fato Eu ainda não sei Eu não parei ainda Pra sentar e pensar Mas esse próximo mês Vai me pedir Um certo Uma certa segurada Em gastos Mas é por um bom motivo E é isso Comer o ovinho Já me troquei Já fiz minhas morning pages Já ouvi meu mantra E já já Vou lá fazer minha unha E chegaram algumas festas De mercado livre Da publicidade que eu vou fazer E eu tenho que Provar também Então na verdade Era o ideal Que eu fizesse isso agora Antes de eu sair Porque aí se tiver Algum problema Se alguma das festas Não servirem Eu já tenho que mandar E falar Oi Não serviu Mas é isso Ok Vamos usar os lookinhos Começando Por uma calça cargo Caki Ai que bonita Ah já que eu tô com biker Eu vou provar com a biker mesmo Que preguiça né Ah serviu Nice Ó Ok Primeira peça aprovada Segundo pacote Ah veio tudo já Veio no mesmo pacote Eu achei que tava faltando um Mas não Bom Deixa eu tirar isso aqui E agora eu vou precisar Provar a camiseta Aqui temos ó Um croppedzinho De uma manga só Chirosinho Adoro esse tipo de cropped Que aí ele é o look Junto com a calça cargo Provável Se tá tudo certo Nice Olha Fica bem justinho Aqui Fica bom Nice Look 1 temos Para o look 2 Temos uma calça Flair Não acho que ela é pantalona Bem soltinha Ai que delícia Ah muito gostosa Essa calça Que fresquinha Olha que bonitinho Abre esse apaixone Vamos abrir Alright Temos uma t-shirt É que é escrito Take it easy Tá com calma Tá com pressa Porque Essa aqui é no tamanho Acho que é GG Que eu peguei O GG mais tipo Bem do lookzinha Aí faz um nozinho Vira um cropped Depois no mar E temos o look 2 Ah nice Nossa eu gostei muito do tom Achei que esse é um laranja mais aberto Mas é um laranja um pouquinho mais fechado E combina muito bem Perfeita Unhas feitas Gente Olha esse tom De lilásinho Fiz a unha do pé também Mas eu não vou fazer pack do pezinho Aquelas não Porque eu tô com preguiça De tirar a câmera daqui E mostrar o papel Mas é um lilás também Fiz a mesma cor E é isso né gente Ui Vamos finalizar esse vlog por aqui Espero muito que você tenha gostado Clica em gostei Se inscreve no canal Faz todas essas coisas Comenta E me conta né Se você chegou até aqui Me conta O que você gosta desse canal O que você gosta desses vlogs Se você tá gostando desse formato semanal Se você prefere de menos dias Um pouquinho menor Porque né Como eu falei Eu vou passar por essa Semaninha de reatos Como eu disse É bem provável que seja reatos mesmo Mas pode ser que semana que vem A gente apareça com o vlog Vamos ver Mas vai ser o momento De eu reestruturar E me colocar Colocar na cabeça Num lugar de novo Em relação às minhas redes sociais Num geral E Dessa vez Tá tudo Tudo que eu falei Que a Thala Short Tá nos shorts Eu tô muito emocionada E eu vou me organizar bonitinha Pra voltar a postar nos shorts Todos os get ready Tudo que eu posto Nas outros redes também Caso você não me siga lá Vai tá aqui também Bonitinho Mas é isso gente Espero muito que você tenha gostado Eu já falei isso E é isso Tá Um beijo pra você E Até mais Tchau